Agora a gente mostra a formação de uma comissão interventiva para atuar no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Uma mudança é esperada para os próximos dias. É uma reunião às 9 horas, onde nós indicamos e impostamos a comissão interventiva do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que tem aí 5 dias para indicar um novo modelo de gestão para o hospital. Os membros que foram compostos, a indicação do Estado, sou eu, o Wagner Barbalho, a Jaqueline, pelo COSEMES, secretária de Vargem Alegre, representando os municípios e a Nufo, representando o município de Caratinga. O João Batista vai representar o Ministério da Saúde, não pode estar presente, mas já está devidamente impostado, e a doutora Flávia, o Ministério Público. Nós já fizemos algumas deliberações de prazos para a gente indicar um novo processo de gestão. Vamos começar a intervenção efetivamente no hospital a partir de segunda-feira. O governo do Estado acabou de dar o comando de pagamento e o município de Caratinga deve estar recebendo uma parcela de 500 mil para o hospital ainda hoje. Podemos repassar para ele entre amanhã e quinta-feira. E a partir de agora nós vamos realmente criar uma gestão para a gente dar uma nova dinâmica ao hospital. Nosso Sra. Auxiliador. A gente já vinha trabalhando nisso desde 2015, obviamente que passamos por mudança política, mudança de gestor, e agora com a intervenção do Ministério Público a gente entende que nós vamos dar um ponto final nessa questão de adequar ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que é um aparelho importantíssimo, inclusive na rede de urgência e emergência, que é um hospital hoje que está classificado como nível 2, perdendo apenas o hospital Márcio Cunha dentro da rede de urgência e emergência. Wagner, o TAC foi assinado em 14 de fevereiro desse ano. Quais são os termos desse TAC? Quais termos você poderia destacar a imprensa e a população caratinga? Eu acho que o mais importante do TAC é que a comissão é independente. As decisões da comissão têm poder de Estado. Então, eu acho que o que mais importante tem dentro do TAC é isso. E ela foi feita de forma consensual. O bispo assinando pela igreja, o Estado, na pessoa do nosso secretário Sávio, que tem dado um apoio de suma importância para a nossa região, nesse momento difícil que nós estamos passando, inclusive com o apoio do deputado Adal Clever Lopes, e da Prefeitura de Caratinga e dos secretários da região através da Jaqueline. Eu acho que foi uma comissão que foi criada a quatro mãos, para a gente poder fazer realmente uma gestão sem intervenção política, sem uma gestão profissional e qualificada dentro do hospital. Eu acho que o mais importante para a população é isso. E que daqui para frente ela vai sentir as mudanças do hospital esporadicamente. Nós vamos transformar o hospital em um grande hospital. Inclusive nós temos uma ideia de que o hospital coloque o arco cirúrgico para funcionar, compre raio-x, ultrassom, mamógrafo, tomografia, e nós vamos buscar as parcerias adequadas para que o hospital se torne realmente um polo de referência. E aí E aí E aí